O Peter ouve o contato, mesmo assim o Pirox acertou o arremesso usando a tabela 70 para os Estados Unidos, 66 para o Brasil 45 segundos para o encerramento Huertas com o Leandrinho Foge aqui para o lado direito, o Javis Peter fica livre Atravessou o passe perigoso Recebe de volta do Huertas, ainda o Leandrinho 8 segundos para a definição, vai para a bandeja, a sexta do Brasil 2 pontos a vantagem norte-americana, 30 segundos para terminar o jogo em Istambul O ginásio joga junto com a seleção brasileira